Olá, para todo mundo que assiste esse vídeo, estou um pouco cansado já, eu estava, acabei de subir as escadas aqui, então vamos continuar aqui de onde eu parei, bora lá, tinha lutado com o meu rival no último vídeo né, então vamos aqui visitar essas casinhas para ver, ok, ah, isso aqui é uma escola Pokémon né, pokémon status change, ah ok, isso aqui, ok, isso aqui está dizendo os status do pokémon né, isso aqui eu não preciso, não preciso mesmo, bom, então tá, vamos lá, vamos no, vamos comprar alguma coisa aqui né, vamos comprar, é, antigas ou não, acho que, não tem potion ainda aqui, meu Deus, que loja fracassada hein, essa loja não tem potion, como assim, mas que porcaria de loja é essa, ai, estou rotando a mil aqui, meu Deus do céu, estou rotando mais que gordo bêbado, louco, não, gordo bêbado na rota ali, qual que é o nome desse bicho aqui, Spearie, Spearie, eu já nem me lembro mais do nome, ai, tirei mal tudo daqui né, vamos ver, é, gosto bica, ok, o Aff e o Fauna, o Aff tem um grande futuro né, vocês viram o que o Aff fez no último vídeo, o bicho, o bicho, pá, explodiu a cara do, daquele bubassauro, ah, vamos de Ghostubica né, Ghostubica, tem aqui a flash do pokémon, vamos ensinar esse cara aqui, ah, agora ele se sente bem, não, peraí, ah, peraí, eu quero que você me ensine, quero ver você, seu cara do me ensine, vamos ver, vai, mostra aí como é que capturou esse animal, esse velho aí, o cara tá se achando, o cara tá se achando top né, nossa, tem 50 pokébolas, o velho homem usou pokébolas, capturou, beleza, foi capturado o Weedle, é engraçado quando ele não consegue capturar né, é, já aconteceu isso várias vezes comigo, quando esse cara não consegue capturar pokémon, é um animal mesmo, a estratégia que ele usa é a pior estratégia possível, vamos ver se acha um pokémon aqui, isso que dá né, se o cara é velho já, já nem sabe mais capturar pokémon, hum, Cata de Pi, hum, é, vai ser, é, sei lá, vai, sei lá só um pouquinho aí, só pra ganhar um XPzinho aí, pontos de exorcismo, hum, beleza, vamos lá, floresta de Viridian, hum, tu, 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 se você quer, ok, o que que tem aqui, não tem nada né, então beleza, tchau, vai chegar o cara aqui, vamos batalhar então, hum, você tem pokémon, venha, vamos lutar, opa, vamos lá, opa, e aí, vamos lutar, não sei, os caras não tinham nem nome né, era caçador de insetos o nome dele, Gustoob, nossa, o Gustoob tá mais fraco, porcaria, viu, Boyz não extingue, não, não fiquei imaginado não, não, vai lá, efeitos especiais, ó, nota 10, mas pokémon provavelmente é o melhor jogo de Game Boy, é, quando eu digo isso, ele é melhor que Kirby Mario, seria mais ou menos assim, minha ordem de jogos, nossa, burlou o sistema né, Gustoob, miserável, Tô cara, poten values, não tinhafry0 Bak Jeff, ia sempre Yeah, eu me conheço ai, Tô neh, ua n estaronei ai, usa o Gustoai aí no carddraw de Pete, Vai... Eu não vou ficar acelerando muito dessa vez Vou acelerar quando necessário Só, tipo, nas lutas De treinador normal, acho que Eu não vou acelerar não A não ser que fique, tipo Muito escroto a luta, sabe Só ficar usando esses negócios de aumentar status Negócio, deixa escroto a luta Então, mas se for luta normal assim, acho que Dá pra lutar normal Continuar lutando, de boa Então, vamo logo Widow, nível 7 Gostubica vai te derrotar Ai, cara Tô cheio de gases Nossa, tô com muito gases Não sei por que tô com tantos gases assim Nossa, já envenenou o Gostubica, como assim? Caraca, o Gostubica vai morrer Não Não Não, Gostubica, não morre não Puta, vai matar o Gostubica Que Gostubica Acho que hoje não é seu dia não, Gostubica, hein Ai Caramba E ainda que E ainda que Caterpie Ele Ele tá diminuindo da Velociclet Só pra mim tomar o dano, né Ainda bem que ele não Me bateu, né Gostubica, level 8 Vamo treinar um pouco o... Opa, Kakuna, isso é bom Vamo treinar o Fall A Fauna O Kakuna não faz nada É engraçado que na... Nessa primeira geração O Kakuna tem uns bracinhos Tipo... Bizarro isso Ah não, usei o Bron Bro, não Bron Usei o Bron até Tá Cê já sabe, né? Batalha escrota Vamo lá, Batu Quando batalha escrota Cê vai bater nele, né Vai Pronto Ó Essas batalhas desse tipo Tem que acelerar Porque senão Vai ficar muito sediante O cara fica usando Harden, Harden, Harden Ah, vai se ferrar, né Pela mão Agora vem o Widow aí Smoke Widow Beleza Toma Pronto Só vou acelerar isso aqui Porque eu fiquei Já meio bolado mesmo Dune-se Que eu saia da luta que eu quiser Vai, Dune-se Ah Ah, meu Deus do céu O Gostube que vai morrer Eu vou ter que voltar lá pro Poké Centro Acho que eu vou pro Poké Marte pegar mesmo Um negócio lá pra curar Poison Ó, o Gostube que vai morrer no meio do caminho mesmo Vamo lá Tô 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 Gostube que... É, vamo lá Gostube que morreu Pã Pã Ai, pera, pô Beleza Curei meus Pokémon Beleza Vamo comprar uns anti-veneno aqui mesmo, né Melhor Senão vou ficar tudo ferrado aqui Tira o Tô Ele serve até o final do jogo Ahn Ahn É... Acho que... Cinco tá bom, né? Vamo lá, Paralise Heer Nossa... 99 e tal Ahn É louco O bicho tá doido Ok, Paralise Heer Também só Ahn Acho que não vai ter nenhum pokémon de fogo Então não tem porque eu comprar o Burn Hero lá Só tem... Acho que o Paralise e o Poison São os mais úteis já que é uma floresta, né Tem bastante inseto satânico que nem me pegar Acho que daqui a pouco vai vir o Padre aqui, né? De tanto que eu falo de Satã aqui Vai... O Padre aqui Tentar me benzer aqui Falando de Satã, mas não sou eu que sou do Satã, viu? Satã é... Esses insetos aí, esses Kakun, esses Widow Tudo esses daí é tudo Satã Sei lá, será que eu capturo? Acho que eu vou capturar um... Eu vou capturar o que eu achar aqui, vai Capturar o inseto Beleza Tá Acho que não vai matar ele não Acho que não mata não Vai tirar boa vida, não ele não mata Beleza Tangle Tangle não faz nada Vamo lá Pokébola Toma E aí tem um Caterpie! Vamos dar o nome para o Caterpie? Aí ele vai ser... Din! Ele vai ser Brinx Vai ser Brinx Brinx Pronto, Brinx Ok Já tá aqui Vamos evoluir o Brinx, né? Antídoto Isso é bom Chegada é essa Nessa música Uma hora essa música vai se tornar extremamente irritante Acho que tem Pikachu nessa floresta também, né? Eu não sei porque tem Pikachu nessa floresta também Opa! Metapode! Ótimo! Você pode fazer isso, vai! Você pode fazer isso! Vamos colocar mais Metapode, né? Metapode é incrível Pikachu! Pikachu! Pera aí, Brinx Eu não vou usar você não, porque senão você vai morrer! Ai, caramba! Horn Attack vai matar ele, né? Dá um... Taker Nossa, ainda errou? Como assim? Aguenta, Pikachu! Segura Pronto Tá, isso vai danhar um pouco Ok Vamo lá, Pokébola Minha última Pokébola, vai! Fica aí! Vai Pikachu! 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 Ae, Pikachu! Beleza, Pikachu! Yeah! Vamo lá, ele não tem né? Ahn... A vida dele vai ser... Pi... P... Ca... Ser... Pika... Adivinha né? Óbvio. Pikachu! 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 Agora temos que treinar o Pikachu também. Vamos lá. Morre! Demônio. Será que esse Caterpino evolui, não? Esse brinco. Eu não me lembro que nível ele precisava estar para evoluir. Ok. Vamos usar o Pikachu. Então, pá, 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 pá. Ok, Ghostubica é contigo. Nossa, peraí! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ghostubica está envenenado. Eu nem percebi isso. Que burro que eu sou, meu. Olha isso. Ficou machucando os sentimentos dele. Eu nem percebi. Vai! Vai, vai. Puta vida. Estou matando o Ghostubica aqui. Espera um pouco, Ghostubica. Não é minha intenção de matar, não. Calma, calma, calma. Aê! Caramba, Ghostubica. Não faz isso comigo. Fica de uma desgraça. Eu quase tomei um... Um parto aqui. Vamos ver o que a gente encontra aqui. tal, 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 tal. Mata, 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 mata. Hum... Beleza. Vamos usar o fall, né? Vamos usar a fall, né? A fall. Tem que ter no bagulho? Pull, 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 pull. Eu não me lembro mesmo que nível que evolui Vai lá, Pikachu Pikachu Ok Ó, o Pikachu Pikachu tá de boa aqui Não sei porque o Pikachu aqui, ele é Ele é tipo um Ah, evoluiu Finalmente Vai lá Primeira evolução Primeira evolução da nossa série já No segundo episódio já tem evoluções Ah, brinque evoluiu Eu tô de brinque Ai meu Deus do céu, que piada lixa Ah Ah Sempre é bom pegar um Caterpie, né Que pelo menos ele tem Ele tem um ataque, né Ele tem só o Harden Bom, Pikachu já tá no nível 5 Isso é bom Bora cata o item aqui Achamos Potion Traino tips From other trainers Catch only wield Pokémon Ok Vamos lá Ok Ahn Tá Só que ele não tem o Harden também Isso aí eu Eu vou meio que manter um tag Eu vou dizer assim Tá Vamos lá Não vou acelerar não Vamos lá de boa Pesar que ele já tá meio que Tá meio que na hora já de acabar o vídeo, já há 15 minutos, mas pera um pouco, eu só vou enfrentar esse treinador aqui, eu vou chegar na cidade de Piltersis, né, é a cidade de Piltersis, que virídia já foi. Ai, caramba, pera um pouco, tá cheio de fio aqui, meu Deus, me ajuda. Essa não vem aqui não, tá achando que é, tá achando, tá achando o dono da balada, o Widow tá se achando muito, né, esse Widow aí, o Wiggle, 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 vai, espera aí, ó, pá, morre, é bem fácil de cara, né, o cara é retardado por acaso. Tuh, tu, 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 tu. Chegamos! Eis aqui! Filter City, vamos lá. Ok, tá a gente tá na cidade de Filter mesmo? Não, é óbvio né, a gente tá na cidade de Filter. Só abrir aqui no Tomppen si tá com dúvida de onde tá? Tá um mapa. Filter City. Ah, que lindo. Ok. Vamos usar a outra 2. A próxima é... Bom, rota MT Moon. Cerulean City. Ok. Save. Bom. O vídeo vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Fui.